Uma vez ao mês, eles se reúnem na Casa Assistencial Espírita Nosso Lar e juntos atuam para ajudar ao próximo. São os voluntários do Sopão do Amor. E na verdade, esse projeto surgiu por causa dos moradores, que eu já ajudo há muitos e muitos anos. Mas eu queria fazer algo mais e eu gostaria também que mais pessoas viessem até nós para poder ajudar. Nós começamos com quatro pessoas, que era eu e a minha família, e aí foi aumentando. Então hoje nós somos em mais de 60 voluntários. Doze horas de trabalho para um dia de serviço voluntário. Um projeto que vai além do alimento. Sim, o objetivo do Sopão é o alimento. Sim, é matar a fome da pessoa, mas também é levar o alimento espiritual. É levar o amor, é levar o carinho, porque essa sopa, além de ser feita com muito amor, as pessoas também dão o amor no local que elas vão, numa entidade, por uma família. Toda pessoa assistida pelo Sopão, ela tem o alimento para se alimentar e tem o carinho das pessoas. Uma sopa consistente e fica ainda mais saborosa com as doações das pessoas que acreditam na causa. Em apenas um dia, são 550 sopas entregues para moradores de rua, instituições e famílias carentes. São 12 horas de Sopão. Na parte da manhã é feita toda a preparação dos legumes, então a gente lava, a gente corta esses legumes, depois a gente prepara um café da manhã para os voluntários, depois tem um almoço para esses voluntários, uma hora começa a preparação, então a gente tem quatro caldeirão grandes desse Sopão, e aí depois quatro e meia começa a distribuição. Quem recebe a Sopão agradece, mas quem participa do projeto transborda o coração de alegria e gratidão. É maravilhoso isso aqui, a gente faz com amor e muito carinho, tá? Agradeço a Tati por estar me proporcionando essa alegria de estar ajudando os próximos. Então a gente ajuda as pessoas, com isso a gente acaba melhorando também, então a gente vai para entregar amor e a gente volta recheado de amor. Agradeço a Tati por estar aqui,